Quando você conhecer um ser humano perfeito, diga-me, a perfeição não existe, é mentira. Não é por acaso que o mundo está em guerra. Quando alguém lhe disser que não erra, não acredite, é mentira, todos erram. Se você quiser estar perto, seja de quem for, terá sempre de saber lidar com as falhas dessa pessoa. Não existem amizades perfeitas, é mentira, é ilusão, não existem amores perfeitos. Haverão sempre discórdias de tempos em tempos. Tudo isso não invalida o facto de existirem boas pessoas, boas amizades, bons relacionamentos. Somos simplesmente obrigados a ser inteligentes para não agravar os conflitos e a fazer algo de coração por nós mesmos e pelos outros, colocar-se no lugar do outro. É fácil observar as situações da sua posição e é fácil ter argumentos para você ter sempre razão. Porém, a razão numa guerra não existe e não está de nenhum lado, pois cientificamente a razão pode estar a 100% dos dois lados. Sofrer é inevitável, mas é obrigatório ser feliz. Nenhum desses dois estados é permanente. Buscamos um equilíbrio. Aceitemos que falhámos muito ainda, todos nós. Se você não falhasse, você seria Deus. Um pouco conhecido assim na verdade, todos nós. A Gobra de Coto. Amém.